Se o teu foco são chelidas, és um rapper de pompons Só queres é fazer barulho, mano, eu quero é fazer sons Quero um rap puro e duro, não foco no pano duro Faço desenhos, na foto faço escuduro Caga na fama, prima, tipo, já te vi Será que para já isso te dá jeito? Muita calma com esse vinho, é em mim Faz uma pausa para te conhecer direito Muita calma com esse vinho E eu estou Godzilla, então tu tem calma Que hoje sei que a minha mensagem É que se eu sou o diabo, vou te foder os cornos Acredita que eu encaro a personagem Calma que isto é mesmo assim Mano, que é rima da travessa É o Godzilla, pena que este Godi exila E ficas em exílio na tua cabeça Sabes muito bem quem sou Conhecido como Godzilla Eu sei que o pessoal ouveu um bocado Mas eu comente usar uma Godzilla Tava em cima da tua Esquece, foi uma aventura, vamos nessa Vamos uma aventura, vamos nessa Métrica, comia Vanessa Mas não fizeste nada, então agora mano Que é que eu sou importante? Tens é Godzilla e Godpila Mas não importa, não é grande Mas se tenho calma aqui agora mano Sei que és decorado e tu só fazes o caderno Mano, eu sou o dono da roda da batalha E acredita que tu não entras Que eu sou o dono do inferno Dono do inferno Que é de otário És o primeiro diabo que diz que é quem saiu do armário Agora te digo uma rima Como o Godzilla vou ser eficaz Falar se estavas numa prisão E eu vou ser o primeiro Godzilla que faz alcatraz Olha para o seu passo Não sei onde ele está Mas sabes que agora mano Eu penso o stop É que estou a tentar tipo um wannabe Mas ele é fraco Mano, ele só encaixa no drop Engano em bater Ou quem atacar A sério Mano, sabes quem é? Diga-me gajo de caco Tu estás preso Pena que Godzilla não é fraco Mano, o diabo gosta de foda Agora o Godzilla está cansado Acho que deve ir para casa Vou mandar mensagem para o jovem Tu Paz Agora ataca a mim Sabes que te mavo a rabo Ah Engraçado? Engraçei o diabo Vão 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 Mão para cima para Godzilla. Godzilla, mão para cima, mão na pila. Cinco, gay. Primeiro para o diabo. Tudo que vai. Primeiro para o diabo. Ora, Tony, começa o dia. Tony? Godzilla. Godzilla. Tonsila. Que é isto? Oh, Nassar. Oh, Nassar. E vai na... Oh. Lá cá e volta. Godzilla. Oh, Godzilla. Oh, Godzilla. Oh, Godzilla. Mata, mata, mata. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Queres matar e queres morrer? Então tu vai para a fila. Tu respeita o Godzilla. Godzilla. Tu queres matar e vai morrer? Tu vai para a fila. Ei, tu te respeita o Godzilla. Godzilla. Oh, vem, vem. Yeah. Rar. 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 Olha o Godzilla. Vem matar este marmanjo. Ele é renegado. Um dia eu já quis ser anjo. Mas agora eu tenho aqui no super salto. O Godzilla eu sou tão alto. Eu posso segurar no salto. Eu posso segurar no salto. I don't mind. Uh. 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 Ok. Não percebes? Eu mato-te menos sem segredo. Sou diablo o diabylo. Já que tu és meu brinquedo. Mas tudo tem calma. Atrapalhei. Resposta perdi. Sim mas na próxima já te mandei Eu vou te matar já que és vermelho e sei que são memes Ou é o diabo e eu já a cabeça caí-me Dude very easy arse Ou não te faze que se foda vou te matar Mas tu és uma merda e aqui ficas sem fio Sou diabo já te fudico eu juro sou o teu crio E tu não percebes mete na mala rima a pala Na tua mente mete o Draculá Metes lá o Draculá Sabe muito bem que eu te vou aqui e lá Se quiseres, meu irmão, eu não venho enganar ninguém Tu não acabas de entrar no jardim de Adem Jardim de Adem, que é isso o de Adem Tu não matas hoje, amanhã nem ontem Mas tem calma que eu falei do Draculá Não tens corrente no rap, mas se quiseres dá lá o colar Tempo! Barulho! Barulho! Barulho para... Godzilla Barulho para o Diablo O Diablo! Para o Diablo! практиigidão Barulho para o Diablo! owsniote Rádio Triângulo Obrigado.